E a Justiça Militar determinou que o ex-policial militar Marcelo Aparecido Domingos Coelho, acusado de matar a atriz Luana Barbosa durante uma blitz em Presidente Prudente, volte a exercer a função de cabo da PM. O cabo tinha sido afastado da corporação em abril de 2015, após ser acusado no processo da morte da atriz e produtora cultural Luana Barbosa, durante uma blitz na Avenida Joaquim Constantino em Presidente Prudente. Luana, de 25 anos, foi morta em junho de 2014 por um tiro disparado pela arma usada pelo cabo Marcelo Coelho. Ela era a passageira de uma moto conduzida pelo então namorado Felipe Fernandes de Barros. O juiz levou em consideração a absolvição que Coelho obteve na Justiça Militar, sob o argumento de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Nós pedimos um posicionamento da Polícia Militar que informou por nota que é uma instituição legalista e a decisão da Justiça deve ser acatada e não cabendo à PM comentá-la.